Bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos. Bom olhar para você. A solução que Orunhira deram para essa separação me pareceu muito adequada. Eles eram definitivamente inseparáveis. Ira não aguentou mais a tristeza deles e abraçou Orun. Orun enlouqueceu quando Ira abraçou Orun. Ele não sabia o que fazer e não conseguiu esconder sua surpresa. Mas a reação de Ira o agradou muito. Eles derreteram o gelo entre eles. Então Ira fez isso. Orun e Ira decidiram jogar jogos de casinha com as pessoas da mansão. Mas a única diferença nesse jogo de casa era que eles fingiam estar apaixonados um pelo outro. Como se nunca tivessem se apaixonado, se Ira não tivesse abraçado Orun. Orun perderia Ira por causa de seu orgulho. Ira está apaixonada por Orun, mas ainda não percebeu. Ele não percebeu seus sentimentos ainda. Eles não podiam esperar que eles se apaixonassem de repente um pelo outro de qualquer maneira. Enquanto Orun odiava Ira, ele de repente se apaixonou por ela. Mas eles têm que ser amigos no começo e aproveitar essa amizade. Portanto, é a melhor que eles joguem jogos de casinha uns com os outros para que possam se conhecer melhor. Claro, se eles deixarem que eles se conheçam na mansão, a comunidade das cobras nem quer que eles se juntem. Mas acho bom que eles se deem a oportunidade de se conhecerem sem máscaras ou mentiras, não importa a desculpa que usem. Agora é hora deles dormirem na mesma cama. Acho que ali parece ser capaz de fazer isso. Se ali vier para a cama deles, eles terão que dormir com eles. Agora temos que movê-los para a frente rapidamente. A atitude de Orun também é muito engraçada. Ele age como um Ira inexperiente, mas na verdade sabe como jogar o jogo e o que excita as mulheres. Como os olhos de Orun brilharam quando Ira disse vamos fingir que estamos apaixonados por ele. Orun estava morrendo de vontade de se antecipar a essa oportunidade. Olha a rapidez com que ele disse tudo bem. É sobre fingir ser um marido e uma mulher muito felizes que se apaixonam por Ira. E para ser honesto, acho que quando o jovem Orun tem um controle incrível sobre seus desejos como homem, porque não entendo como um homem pode ficar esperando tanto tempo na frente de um anjo como Ira. Ira determina o acordo para ter um casamento feliz pelo bem de Ali. Agora ele tem uma chance contra Orun para curar a Ira e mostrar a Ira seu amor por ele. Orun usará esta oferta que Ira fez a ele para si mesmo e mostrará todos os sentimentos que deseja mostrar a Ira. Quando Ira vir que Orun a trata dessa forma, ela perceberá que está apaixonada por Orun nos sentimentos que senta. Haverá quem queira separá-los, assim como quem deseja que sejam felizes. Se você gostou dos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cuide-se e até outros vídeos.